É isso mesmo, o Brassale foi registrada nesta madrugada a quarta ação criminosa contra agências bancárias do Maranhão neste mês de julho. Desta vez o alvo dos criminosos foi a agência do Banco do Brasil, localizada no município de Rosário. Mas graças a uma ação muito rápida da polícia militar, os criminosos não conseguiram levar nenhuma quantia em dinheiro dos caixas eletrônicos. Bom, mesmo assim, eles ainda conseguiram explodir dinamites dentro da agência, o que provocou a destruição de parte da estrutura do prédio. Mas como eu acabei de falar, por causa de uma ação rápida da polícia militar, os criminosos não levaram dinheiro, mas conseguiram fugir. Até agora ninguém foi preso. E eu trago aí, vou trazer dados sobre o número de ações criminosas contra agências bancárias do Maranhão. Esse levantamento foi feito pelo Sindicato dos Bancários. Nos sete meses deste ano, ou seja, de janeiro a julho, foram registrados 12 arrombamentos. Em todo o ano passado, 14. É isso mesmo, Brassali, o ano ainda está longe de terminar e o número de ataques contra agências bancárias já se aproxima de todo o registrado do ano passado. São essas as informações. Bianca Nogueira, para o Voz das Ruas.